Crianças também foram ameaçadas, eles também apontaram a arma para as crianças? Apontaram a arma para as crianças, eu mandei meus filhos, é... Mandei meus filhos atrapalhar para dentro, meu filho disse, não vai, não, eu ficar malzinho, o que? Eu vou, vocês, nós morremos dois juntos, situação muito difícil, minhas crianças. Essa família viveu momentos de terror durante um assalto. Três elementos entraram na pizzaria da família e renderam todo mundo. Chegaram armados e a todo momento apontavam a arma para a cabeça das vítimas, principalmente para as crianças. Eram três. Isso tudo por conta dessa caminhonete. Bem nervoso e querendo atirar, bora, bora, senão vou atirar, senão vou atirar. Eu não achava, tá aí, já tá aí, pode levar. O roubo foi por volta das 10 horas da noite, na quadra 101, em Santa Maria. A família é dona de uma pizzaria. Estavam preparando uma pizza antes de ir embora, quando foram surpreendidos pelos assaltantes. Eram três. O quarto elemento ficou do lado de fora, dando suporte. Desses três, dois estavam armados. Eles ameaçaram todo mundo. Mandou que eles deitassem no chão e queriam, de todo custo, a chave da caminhonete. Eles entrou e botou cada um com a arma e botou todo mundo para deitar. Meu filho de 9 anos de idade, tem outro de 13 e a menina minha, 16. Botou todo mundo para deitar na cozinha e me dar a chave da caminhonete. Eu quero a chave da caminhonete, eu quero a chave da caminhonete. Um foi no caixa, pegou o dinheiro, equivalente a uns 200, 150 reais. E o outro ficou com a arma na cozinha, apontado para nós e querendo a chave da caminhonete. Então eu entreguei, aí ele trancou a porta da cozinha, deixou o nó lá preso e saiu com a caminhonete. Só que a polícia militar conseguiu recuperar o carro. O serviço de inteligência do 9º Batalhão aqui do Gama foi acionado depois de uma denúncia de localização de carro roubado. Era justamente a caminhonete da família que foi rendida na noite de ontem em Santa Maria. Os policiais ficaram aproximadamente 4 horas de campana monitorando o veículo. Quando chegou um palho prata, onde tinha uma menina e dois elementos. Quando um dos rapazes desceu do palho e foi em direção à caminhonete, ele foi abordado pelos policiais do G-Top 29. Ele não conseguiu nem mesmo fugir. Já o comparsa, esse sim, conseguiu correr no momento em que ele viu a viatura. Ele estava tirando uma bateria de dentro da caminhonete. Só que como a polícia chegou, ele deixou a bateria para trás e fugiu. Tinha um palho na cobertura, então foi abordado o elemento dentro da caminhonete e eu corri e abordei a senhora dentro do palho para ela não se evadir. Outro elemento conseguiu correr da guarnição. Então foi feita a detenção da mesma e a prisão do elemento dentro da caminhonete. No momento da prisão do elemento, chegou lá a vítima do proprietário do veículo e reconheceu mesmo como o autor do roubo de ontem. Tá aí o trabalho dos policiais do G-Top 29 que prenderam Evandro Marcelo Soares da Silva de 20 anos. Ele que já tinha várias passagens pela polícia. Porte e uso de droga, tráfico de drogas, também porte de arma de fogo, furto e receptação. Def, alerta, falou. Tá falado. Tchau, tchau.